O presidente do Conselho Municipal de Segurança de Chapada dos Guimarães, Luiz Crivelaro, foi preso em flagrante por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. As informações foram divulgadas pelo site Alô Chapada. A prisão aconteceu na última segunda-feira, depois que a vítima procurou a delegacia para relatar que estava sendo alvo de injúrias, agressões verbais, ameaças e perseguição. O relacionamento dos dois foi encerrado e a vítima relatou à polícia que sempre se sentiu humilhada e diminuída por Crivelaro. No dia 22 de maio, a vítima registrou um boletim de ocorrências e pediu medida protetiva que foi concedida. Porém, no final de semana, o presidente do Conselho desrespeitou a determinação e passou a circular nas imediações da casa da ex-namorada, além de difamar a vítima. Conforme o delegado responsável pelo caso, Marlon Luz, Crivelaro já responde a processo judicial por violência doméstica. Desta forma, será pedida a prisão preventiva dele. Preso por violência doméstica e reincidente conforme a polícia civil, Crivelaro era quem articulava junto ao governo do estado a instalação de uma delegacia da mulher em Chapada dos Guimarães justamente para coibir os casos de violência doméstica na cidade. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.